Música Que ingratidão em relação a bondade de Deus nosso Senhor! Ele que 300 anos antes das doutrinas de Ario havia se encarnado para nos salvar e para nos redimir, mais uma vez era atacado. Ele havia sido condenado porque se proclamava filho de Deus. E agora Ario, junto com todo o povo de Balcales, mais uma vez atacava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tristeza e que aversão a essa bondade! Vamos ver como dá continuidade essa história. História da proclamação da divindade de nosso Senhor. Lembremos mais uma vez que no meio de toda essa maldade, um homem estava à espreita. Estava à espreita Santo Atanásio observando tudo para defender a fé verdadeira, a fé da Igreja Católica Apostólica Romana. Galinha, bato, gato, codorniz e cão, galinha e bato para o prato, para o cão, codorniz. O cão será o guardião e no gato repouse a mão. Por favor, qual é o preço da galinha? Esta que o Senhor aponta custa cinquenta dracmas. E a dúzia de seus ovos? Doze dracmas. Doze grandes ovos, tão mais baratos que uma seca galinha. Sim, você nunca se fez a pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Certamente a galinha, pois o ovo foi produzido pela galinha. Sem a galinha, não poderia existir o ovo. É o que acontece com o filho em relação ao pai. Não ouvisteis a última pregação de Aril na paróquia de Balcalis? Quero comprar o filhote deste belo gato. Senhor, isto é impossível. Poderia este animal ter o frágil filhote sem antes tê-lo dado à luz? Exatamente, educado Senhor. O filho não existiu sempre. Antes, ele é fruto das mãos criadoras do Pai. Até a eternidade de Jesus Cristo, até a eternidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade, era atacada através das doutrinas de Aril. O vendedor de animais, se utilizando de uma metáfora que ele tinha nas mãos, alguns bichos, a galinha, os ovos, difundia que Deus, filho, não existiu sempre. Ou seja, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade não é eterna. O que será que posso levar para o meu lar com o fruto da minha última sacrificada colheita? Suntuosos tapetes! Da mais requintada manufatura oriental. Ah! Quer dizer que são da Pérsia? Da Pérsia? A mundialmente conhecida fabricante de tapetes. Não se deixe enganar, meu jovem comprador. Empregue suas riquezas em algo de mais inteligente e superior. Em minha tenda, o senhor poderá encontrar os mais variados fios, tecidos, confeccionados para ornar a sua tão digna pessoa. Você está desprezando os bons gostos deste elegante rapaz. Você não precisa de tecidos ou fios para se decorar, mas talvez de um tapete para tornar a tua tenda ainda mais digna de tão nobre personalidade. De nada vale este simples tapete se não fossem os meus mais variados fios que este ingrato tapeceiro adquirem em minha tenda. Jovem amigo, vejo que és inteligente e capaz de fazer escolhas sensatas se se trata de dar valor às origens. Na minha tenda, encontras as melhores matérias-primas. Eis de frutas para doces, especiarias e flores para chás, aromas e perfumes. E até algodão para a fabricação de fios, tapetes e tecidos. Lembre-se, nunca o efeito é maior do que a causa. assim nos ensina o grande pregador de Balcález, Ariu. Jesus Cristo é fruto do efeito criador de Deus Pai. A causa Deus Pai é maior do que o efeito. Jesus Cristo, assim também a vossa compra será mais sábia e de maior utilidade se adquires as valiosas matérias-primas que dão origem a estes produtos. Deus não foi sempre Pai, não, só estava Pai, não era. Só mais tarde nasce o Filho da judaica nação. não existia não existia um Filho que a Deus o fizera tendo as criaturas sido criada do nada o Filho também do nada foi criado Deus não era Deus não é Deus não será Deus não era Deus não é Deus não será Para o mundo intelectual bons livros e para o povinho canções muito atraentes foram também os métodos utilizados por Ariu para atingir todo o mundo e assim fazer com que todas as pessoas falassem que nosso Senhor Jesus Cristo não era Deus Todo o mundo reconhece a importância de conhecer a Deus para mais amá-lo Adquiram aqui conosco as últimas e mais modernas doutrinas que desvendarão os mais obscuros dos mistérios da revelação da luz este livro contém as últimas doutrinas dos verdadeiros filhos de Deus daqueles aquilo espírito santo e espírito metade em prosa metade em verso escrito com incontestável talento mas de maneira simples e agradável quem quer saber quem é Deus quem quer saber quem é o Cristo será ele mesmo Deus não 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 era não é não será não é Vamos lá. Deus não era, Deus não é, Deus não será. O mundo dormiu e quando acordou, percebeu que era ariano. Essa era uma frase utilizada por São Jerônimo para definir o período histórico no qual nós nos encontramos. De fato, de acordo com vários historiadores, a heresia ariana foi a mais terrível que a igreja teve que enfrentar no decorrer dos séculos. Mas, como sempre acontece, a providência divina, Deus nosso Senhor, costuma suscitar homens, homens de fibra, que enfrentam e que defendem a igreja nesses períodos em que ela passa por conturbações. E, nessa época, o homem que Nosso Senhor Jesus Cristo suscitou foi o diácono Santo Atanásio, um diácono de apenas 20 anos, com uma aparência débil, fraco, mas de uma alma indomável. E foi o maior adversário do erro nessa época. Ele estava no meio dessa maldade que estava se difundindo com a sua perspicácia, observando tudo e traçando os planos para poder defender a igreja no meio desses males que a atacavam. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL